A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que você quer? O que é isso? Obrigado. 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 Olha já. O primeiro daqui a Covid is yer. O primeiro daqui uma hora. Eu acho que aqui é uma cidade crochet. esto ae esta é uma pára esta é uma pára este é uma fástia é uma כן a gente não sabe muito obrigado Então, eu não vou fazer o nosso trabalho regular. Eu vou fazer isso. Muito obrigado. Qual é a vida? Dois. 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 Não. Dois. 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 Transo. No. Ah. A gente vai dar um chão, não vai dar um chão, não vai dar um chão? Vishar? Vamos lá. O que é que é isso? Eu vou fazer isso. O que você está fazendo? Ataçada. 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 Não. Ataçada. 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 Vou falar. Pisces. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL